Bom dia, boa noite, não, boa noite, bom dia, ou boa tarde. Após um período de recesso, estamos de volta com o programa Bate Papo, passamos aí poucas e boas, mas estamos de novo aí para trazer notícias e novidades para você. Nathanael, bom estarmos juntos novamente, meu jovem, como você está? Com certeza, agora graças a Deus bem, a gente vai levando como Deus permite, vamos em frente. A gente vai levando, de vez em quando é bom dar uma botadinha também, né Nathanael? Nós só estamos levando, né? Cai, você ficou doente, estou só levando, será que não dá para a gente dar uma... Não está fácil não. Mas vamos assim, sobre o patrocínio de Vila Gastronômica, a vila que você sabe, né? Nathanael, me fala da vila, Nathanael. A vila gastronômica, Beto, é um local de grande importância para a nossa comunidade. Principalmente quando você quiser fazer um happy hour, no final de semana, levar a sua família, levar amigos, visitantes, parentes, enfim. São 28 tipos de cardápios existentes na vila gastronômica. Além disso, tem também lá estacionamentos com segurança. Dá para tomar um choppinho lá? Dá tranquilamente. E outra coisa, shoppings de vários tipos, cervejarias diversas, a vila gastronômica serve. Além dos petiscos, que são deliciosos, o atendimento é de primeira qualidade. E a vila gastronômica fica ali, na rodovia Guilherme Enzi, a SC-68, comecinho da Vila Itopalva Central. Passou o trevo da Mafisa, questão de 300 metros à direita, você encontra a vila gastronômica. Muito bem, Nathanael. E o parque Beto Carreiro Olde? Você já foi no Beto Carreiro Olde? Tive esta hora, inclusive, a convite do nosso saudoso Beto Carreiro, que era meu amigo. E lá, com os nossos familiares, já fomos três vezes lá. Gente, o parque temático Beto Carreiro é o maior parque da América Latina. São mais de 100 atrações à disposição do seu público visitante. Vale a pena você ir lá no Beto Carreiro Olde. E além desses dois, nós temos também Girolar. Girolar Construções e Incorporações, Nathanael. Você quer ficar livre do aluguel? Procure a Girolau, agora enrolei a língua aqui. Girolar. Empreendimentos imobiliários. Você liga para lá, conversa com o pessoal gabaritado que tem lá, e você pode fazer um bom negócio esquecendo esse problema de aluguel. Ele voltou, ele voltou bem, ele voltou bem. Girolar Construções e Incorporações. Já virou empreendimentos imobiliários, que na realidade é um empreendimento imobiliário. Então você liga lá, 4733286317. Marque a sua hora ou chame um dos nossos corretores para acabar com o seu problema de moradia. Eu mando um abraço para o Girola, né? Grande Girola. Isso. Girola, o Edenor, pai e filha, essa turma também muito querida. E a turma lá, o Edilson, lá do Beto Carreiro, a nossa turma, que está tocando lá o nosso, este grande empreendimento. Nathanael, hoje comemora-se o dia da arma de cavalaria, dia da cozinheira. Fala em dia de cozinheira. Eu estou cozinhando também, Nathanael? Você faz cozinha comigo? Eu faço os meus engolobados. Engolobados? Engolobados. O que quer dizer isso, Nathanael? É uma mistura de cobra d'água com canário belga, né? Cobra d'água e canário belga. Não, a gente, esses dias eu fiz um soquete de porco aferventado com mandioca. Pensa num prato bom. Mas deve ficar uma beleza, né, Nathanael? Isso deve ficar muito bom. Dia da cozinheira, dia do campo, dia do guia de turismo e dia mundial da coincidização sobre lupos. Mas, Nathanael, dentro dessas confusões que estão acontecendo, o que está acontecendo com o Blumenau? Teve um assalto aí agora? Vamos ser obrigados a comentar. Diz que tem uma mulher que, não sei o que, assaltou uma cooperativa e o outro matou o policial. Como é que é essa história, Nathanael? Como é que é essa história? Olha, nas últimas 72 horas nós tivemos um movimento enorme na área de segurança pública. Primeiro a prisão de Eduardo Coimbra. Esse indivíduo era foragido do presídio regional de Blumenau. Ele saiu naquela pasta, numa saidinha, não voltou mais. Ele estava sendo perseguido por policiais na SC-108, quando na região de Massaranduba, o Cabo Maciel estava atendendo um outro acidente de trânsito. Ele deu voz de parada, ele não respeitou e ainda atropelou e matou o Cabo Alexandre Maciel. Ele ficou embrenhado no mato durante uns 5, 6 dias em Massaranduba. Depois tomou de assalto um casal de idosos, um amaroc, e ele foi visto na região da Itopava Central. A polícia começou a persegui-lo novamente. Ele abandonou o veículo em movimento, quase atropelado pelo próprio veículo. Que isso? É uma... É uma cinematográfica. E ele saiu, derrubou um chapéu que estava disfarçado de colôno, que tinha dentro da caminhonete, e derrubou uma faca. Aí, ali, helicóptero, bop, garra... Enfim, policiais de várias localidades tentando pegar esse indivíduo. Mais tarde, dias depois, ele pegou de assalto também. Já é um marginal, ele é marginal. Ele é marginal. Marginal, de alta periculosidade. Ele tomou de assalto um senhor com uma menina de 11 anos, filha do cidadão. Lá nas alturas, de tanto pai pedir, ele liberou a menina. Depois, mais tarde, liberou o homem ali na região do Passo Manso. E, no sábado à tarde, a inteligência da polícia, que é ótimo, parabenizar a Polícia Militaria e a Polícia Civil, né, por esse trabalho, coordenados aí pelo Coronel Felipe e o delegado Marquete, o delegado Wright, fizeram um aparato prender esse indivíduo. Ele tinha cocaína, uma companheira do lado dele, estava barbeado, bem alimentado, né, e saiu numa boa, não reagiu. E ontem, por volta de 11 horas da manhã, houve um assalto contra a agência da Via Crede, lá na Itopal Vazinha, cinco elementos armados de pistolas e também de armas longas, uma calibre 12, farta munição, renderam lá os dois vigilantes, pegaram algum dinheiro e saíram disparadas. Depois puseram fogo num carro que eles fizeram fogo, passaram por um outro veículo, mais tarde a polícia descobriu esse veículo, vinha no volante uma mulher, ela tentou fugir, não conseguiu, na abordagem, numa minuciosa feita nesse carro, os policiais encontraram ali uma pistola 9mm municiada, mais dinheiro e drogas. Na casa dessa mulher estava cheia de coisa lá. Agora, através dela, a polícia está tentando descobrir quem é o restante da quadrilha, né. Peraí, peraí, deixa eu ver se eu, acho que eu fiz confusão. Primeiro teve o cara que matou o policial, esse é outro caso? É outro caso. Esse cara está preso? Ele já estava preso por tráfico de drogas e por extorsão. Mas estava preso aqui? Aí ganhou, era um bom menino lá dentro, ganhou a saídinha de sete dias. Certo. Não, voltou. Certo. Aí saiu aprontando. Ah, esse aí que teve aquele carro, aquele carro, saiu do carro, o carro bateu na parede? É, é, é. Pô, mas o Menão está numa situação aí de... Ele tinha dado uma parada aí, só pensar que era todo mundo. Tinha dado, tinha dado, mas agora voltou inclusive os arrombamentos seguidos de furtos também. Uma pena. O que impera, Beto, o que está assustando muito a comunidade são a violência doméstica. Depois da pandemia, com a pandemia, agora a pandemia está indo embora, muitas brigas de casal. Um homem tentando matar a mulher, tem outro que tentou esganar a mulher, outro queria cortar o dedo da mãe para tirar a aliança, para trocar por droga, porque é isso. Por que que essa mãe não comprou a aliança maior também, né? Para perder o dedo, Deus que me perdoe. Nós temos aqui orar, gente. Nós temos aqui pedir a Deus. Vamos dar os abraços, né, Beto? Entregar um pouco dessa nossa, da nossa vida ao nosso Senhor, porque não está fácil. Se depender disso aí, não vamos. Então, temos que nos agarrar na oração, gente. Temos que nos agarrar. Vamos lá mandar os abraços. Manda seus abraços lá, Natanael. Vamos lá, eu quero mandar um abraço lá para o Valdinei, o Sérgio Vacellai e o Lucimar da Lavação, lá do estacionamento, ali no começo da Nereu Ramos, e manobristas de primeira qualidade. Um abraço para vocês. E um abraço para todas as mamães, meio atrasado, mas o dia das mães é todo dia, né? Apesar que o dia da mulher é todo dia, né? É todo dia, mas mamães, parabéns pelas guerreiras que vocês são. Abraço também ao meu filho Rodrigo e a minha nora Juliana, Beto, que me presentearam com a chegada da Ana Júlia. Mais uma netinha que eu tenho. Coisa linda, parabéns. Um abraço para o meu filho Rodrigo, que ele é radialista também. Ah, é? É. Um abraço para o Rodrigo aí. Doutor Mota, doutor Marcelo Lanzarim, a turma do Cassitiro lá, do Tiro Prático e do Tiro ao Prato, e o Tio Som e a Tia Negra, que é o Edson Moreto, mais o Pedro, a Cris e o Alemão ali do Garcia, que também não perde um programa bate-papo. Que beleza, que beleza. Vamos mandar os nossos abraços de sempre para os nossos manos lá da 3426. Ao pessoal do Planeta Péia, ao pessoal da Lá dos Canalha. E também quero mandar um abraço especial. Encontrei hoje, encontrei ontem, o Romeu. Lembra do Romeu Fischer? Romeu Fischer. O Romeu Fischer. Encontrei o Romeu. Ex-atleta, medido de vôlei. É, ex-atleta. Basquete, Romeu. Exatamente. Jogou basquete, jogou vôlei, jogou tudo. Grande o Romeu. Só metida joga bote. Nunca jogou nada de bote. Metidinho, metidinho. Metidinho, nunca jogou nada. Então, um grande abraço aí para o Romeu, para todos os seus. Dá um abraço também para o nosso amigo Braulino, nosso presidente eterno, presidente do Olímpico. Grande. Lá na sua batalha. Passou medo esse dia, rapaz, a chuva. Sabe que nove e pouco lá, pega no Olímpico, né? Chega daí. É, é perigoso. Sabe que eu tenho saudade do Braulino? Sim. Quando nós trabalhávamos no becker, era daquela época também, e o Nair Coral é o treinador de goleiros. E um dia eu inventei de botar uma agasalha vermelha e digo, ó, eu quero treinar no gol também. Estava lá os goleiros treinando sério e eu fui lá me meter, né? Daí o Coral botou a mão e disse assim, Braulino, olha aí, ó, parece o Brazinha. Nunca vou esquecer. Então, grande abraço o Braulino, a sua esposa também, toda a sua rapazinha bacana e tal. Me diz uma coisa, Natália, você sabia, eu tenho umas curiosidades, né? Você sabia que quase 57 mil recém-nascidos foram registrados sem o nome do pai? Até agora, esse é o maior número já registrado para o mês de janeiro a abril, tá? Que o segundo levantamento feito pelos cartórios, em 2001, 53.900 não tiveram o pai reconhecido na certidão de nascimento. O que você quer dizer com isso? Olha, eu tenho um caso, você falou certo, eu tenho um caso desse aí de uma, eu tenho uma colega de profissão, jornalista, que uma mulher bateu na porta dela pedindo ajuda com a criança no colo. Sim. Aí ela começou a conversar, saber quantos meses tinha criança, tem três meses, você já registrou essa criança? Ainda não. Mas chama o pai, diz, não, o pai nem cinde aqui, né? Então, deve ser mais um que vai ser registrado o sinal do pai, o pai tem que estar presente. Mas devia ser obrigatório, né? Devia ser obrigatório. É, mas não está presente, o pai tem que estar presente. Tem que estar presente. Ah, é verdade, porque se não está presente, o cara bota as coquelonas, né? E agora o cartório tira o boneco da pessoa, né? É. Fica lá no arquivo, lá, pai, mãe e a criança. Rapaziada, vamos parar de fazer fila aí, tem que dar nome, rapaziada, não adianta esse negócio de fazer e sair no fiado aí não. Aí daqui a pouco o criança vira novela, né? Aí depois de dez anos, conheci meu pai, conheci a minha mãe, é tão fácil. Nataliano, no segundo bloco nós vamos falar hoje, bater um papo com Guilherme Guinter, nosso diretor lá da Vila Germânica. Vamos conversar sobre vários assuntos, Páscoa, Festa de Natal e a nossa famosa Oktoberfest. Então não sai daí. Nós já voltamos com o segundo bloco do programa BateBate.